Olá a todos, sejam bem-vindos à continuação da série Google Apps Script todo dia. Nessa aula, a gente vai falar sobre o for em comparação ao while e vice-versa. Por quê? Até agora, o único loop que a gente usou, a única repetição que a gente usou com base no Apps Script foi a repetição utilizando o for. E qual que é a principal diferença entre tu ter uma repetição com base em for e uma repetição com base em while? É assim, o for vai repetir uma certa quantidade de vezes. Por exemplo, tu pode colocar 5, ele vai repetir 5 vezes. 20, ele vai repetir 20 vezes. Só que o while não. O while é repetição com base em alguma condição. Então, enquanto aquela condição for verdadeira, ele continua repetindo. Então, essa é a principal diferença. Vou mostrar aqui na prática. Aqui a gente tem um for, que é da aula anterior, mas eu vou vir e vou apagar e a gente vai fazer uma coisa diferente agora. A gente vai vir e vou primeiro botar um for aqui de novo. E vou colocar, por exemplo, loggerlogi. Ele só vai dar loggerlog no i que eu acabei de declarar ali em cima. Ele vai vir e fazer aqui a repetição dele. Aqui ele veio e fez a quantidade de repetição que ele queria e pronto. Se eu quiser fazer a mesma coisa com o while, eu também consigo. Então, eu vou mostrar aqui como é que faz. Eu vou escrever while. E eu vou colocar i menor do que 5. E aqui dentro eu vou vir e vou colocar i++. E vou colocar o loggerlogi aqui. E eu vou vir e declarar o i aqui fora daí, tá? A declaração do for e do while é diferente. Do while tem que ser fora do loop. No for é no próprio, é a condição aqui do loop, tá? Então, se eu fizer isso aqui, eu vou ter exatamente o mesmo resultado. Mas não é bem essa a pegada do while, tá? A pegada do while é mais uma condição em si. Então, vamos fazer assim, eu vou vir e vou fazer aquela parte lá que eu estava fazendo dele dar enter. Vou só copiar aqui de novo que eu esqueci de guardar. Aqui, esse aqui é o enter. Eu vou vir e vou guardar isso aqui num bloco de notas. Beleza, voltei aqui. E agora eu vou vir e vou utilizar isso aqui, ó. Ele vai vir e dar um enter enquanto alguma coisa for verdadeira. E no caso, eu vou vir e vou falar assim, ó. Que o sheet, enquanto... Vou tirar isso aqui que eu não vou mais usar. Enquanto o sheet.getActiveCell for diferente de branco, ele continua repetindo. Ou seja, ele vai olhar aqui, ó. É branco? Não. Então, continua, continua, continua e assim por diante. Então, eu vou vir e vou rodar isso aqui agora. E vamos ver se ele faz realmente o que a gente está falando. Eu quero que ele vá descendo até a última linha com alguma informação ali dentro. Vou clicar aqui em cima. Desculpa, é 1 e 0, né? E agora, vou vir e vou rodar para ver se funciona esse meu GetActiveCell. Desculpa que só faltou uma coisa. É GetValue, tá? Então, vai ser... É sheet. Vou pegar a planilha atual. Vou pegar a célula atual. E vou analisar o valor dela e ver se ele é diferente de em branco. Se ele for diferente de branco, ele roda. Se não, ele fica ali infinito até o fim. Então, vamos ver. Vou colocar aqui em cima o cursor. Vou dar a Executar. E ele vai vir e vai colocar exatamente onde é que eu quero. Quando ele chegar no final, ele vai analisar assim. Opa, agora já não é mais diferente de zero. Então, ele vai vir e vai trancar. E a mesma coisa eu posso fazer ao contrário. Digamos que eu boto aqui um monte de coisa em branco. E coloco assim, ó. Enquanto for igual a branco. Então, enquanto for igual a branco, ele continua repetindo. Então, eu vou vir e vou colocar aqui em cima. E vou rodar a função. E olha só. Ele vai rodando o loop até que chega uma hora que vai ter informação. E ele vai cessar. Beleza? Esse foi o while. E a diferença principal entre for e while é essa. Porque o while, ele tem uma condição para continuar. Ele tem uma condição para continuar. Enquanto for, ele vai repetir uma X quantidade de vezes. Ou, nesse caso, uma I quantidade de vezes. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder, dá um like. E também me seguir lá no Instagram. Agradeço muito por... Me ajuda bastante. Obrigadão. E aí E aí E aí E aí Obrigado.